O Guia Tardio Eu tenho aqui para vocês uma pessoa absolutamente querida, uma pessoa humilde, uma pessoa extremamente respeitada em nossa comunidade e que fez uma caminhada bastante inusitada, fez uma caminhada de cantor ao desenvolvimento humano. E durante essa caminhada, ele vem ajudando centenas, talvez milhares de pessoas, inclusive a mim mesmo. Eu estou falando de Luiz Henrique, hipnoterapeuta e terapeuta holístico. Luiz, seja muito, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Grande Romulo! Cara, falar o que de Romulo, hein? Primeiro de tudo, pedir licença aí para entrar na casa de vocês e agradecer desde já essa grande oportunidade que o Romulo está aí nos dando com o seu blog, através do Instagram. Já trazendo uma ressignificação que a pandemia faz, né, Romulo? Sem dúvida. Porque a gente termina aproveitando uma oportunidade que talvez, a primeiro momento, a gente veja que é uma situação muito delicada no mundo inteiro, mas que a vida continua e a gente necessita aí de buscar estratégias novas, né? Para ficar mais confortáveis e continuar cuidando dos nossos e também das pessoas que a gente conhece. Então, desde já é um grande prazer, Romulo, estar aqui junto com você e nessa uma hora aí trocar ideias, bater um papo, falar um pouquinho da vida, até da minha própria vida e trocar essas ideias aí junto com você. É um grande prazer. Fantástico, Luiz. Eu quero começar dando a oportunidade a você de falar um pouco sobre essa jornada. Como foi sair de ser cantor para o desenvolvimento humano? Eu entendo que essa jornada, essa caminhada, ela não tenha sido rápida, ela não tenha sido instantânea. Então, conta um pouco dessa história para a gente e quando foi que você sentiu que era o momento de virar a chave? Nossa! Fui longe agora, viu, Romulo, com essa sua pergunta, porque semana passada, aliás, mês passado, eu completei 50 anos e eu comecei a cantar com 13, 15 anos. Eu passei 17 anos da minha vida em cima de pau. E por coincidência também, amanhã se completa 19 anos aí da perca de um grande amigo que era meu sócio, o Gilmar, e amanhã completa 19 anos aí que ele se foi. Eu comecei muito novo. Eu comecei lá com 13 para 15 anos. Arco Verde é uma cidade de muitos músicos, tem grandes bandas, nesse decorrer do tempo, muitos músicos a renome em nível nacional. Essa banda mesmo que eu cantei pela primeira vez profissionalmente falando, o Tecladista, simplesmente hoje é o maestro de Ivete Zangalo. Caramba! Lá na Bahia. E o Radamesh, que já ganhou prêmios de melhor música do Brasil. Fora outras referências, né? Os pernambucanos aí conhecem. Superwara, tantas outras bandas que vêm aí fazendo sucesso. E músicos que estão tocando aí com vários nomes nacionais. E esse celeiro de músicas, na época, coisa de escola mesmo, a gente terminou desenvolvendo aí, até na escola, né? A primeira bandinha, fazendo showzinho. E aí, a gente terminou tendo uma banda e, na época, foi a nível regional aqui, foi bem interessante. E essa trajetória, ela se encerra em um período e aí eu dei um delayzinho, né? Pra depois dessa história ter acabado, eu passar pro desenvolvimento humano. Então, é uma... Eu costumo dizer que a música... Eu saí da música, mas a música não saiu de mim. Eu era uma pessoa que... Aliás, sou uma pessoa que gosto muito de música. Música não tem fronteiras, né? A música, ela tá presente em todos os eventos, na maioria dos eventos, de qualquer tipo. E deixam lembranças boas, lembranças não tão boas assim. E que a gente tá aí com a música com uma ferramenta fantástica pra tirar a gente até de um estado limitante, não é verdade? E eu ainda quero, sim, que a música volte pra mim, em algum momento. A música é uma âncora muito forte, né, Luiz? É. Quando se fala de âncoras, né? Talvez algumas pessoas que estão acompanhando não tenham já ouvido falar nessa palavra âncoras nesse sentido, né? Disparar uma âncora. O que seria disparar uma âncora? Eu considero que uma âncora seja algo que eu jogo. Quando eu jogo, eu não sei onde ela vai bater. Lá no fundo do oceano, concorda? Lá tem uma memória, lá tem um registro. E quando esse registro bate nessa memória, vai subir, talvez pela cordinha lá da âncora, um sentimento. E esse sentimento vai trazer aí um comportamento e vai disparar aí vários comportamentos. Comportamentos limitantes ou possibilitadores. É mais ou menos isso que significa a âncora. E a música é fantástica, né? A música, eu não considero que exista música ruim. Eu considero que existe música mal colocada em algum momento que não está de acordo ali com aquele seu momento. Mas, pra mim, não existe música ruim. Existe música mal colocada. Que vai disparar um sentimento limitante ou possibilitador. Sem dúvida. Luiz, como é que você chegou na escola? Principalmente, uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber. Não só de você, mas de todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Isso é uma curiosidade que eu sempre pergunto. Eu gosto de saber disso porque traçar esses paralelos comportamentais, pra mim, é meio que uma curiosidade muito profunda. Quando foi que você veio pra escola e quando você percebeu que fazia sentido, a partir dali, focar profissionalmente em, de fato, ajudar as pessoas a se desenvolverem? Eu costumo dizer que são chaves que a gente vai girando ao longo do tempo, na linha do tempo. Eu acho que eu comecei a perceber uma coisa muito interessante em algum momento. Onde eu fiz um treinamento pelo Sebrae, na época, onde eu quebrei uma crença muito forte dentro de mim. Onde eu me achava muito incapaz de aprender alguma coisa, cognitivamente, naquela época. Por a oportunidade da vida não ter me dado isso. E nesse treinamento eu quebrei isso. E foi a primeira, talvez, a grande virada de chaves. Talvez um ano antes, quando eu saí da banda, quando eu vendi minha parte pra cuidar da minha família. Mas a grande virada mesmo de chaves, pra eu poder até entender como isso funciona, foi depois de Tiquinha. Lá em 2011, ela foi fazer um treinamento em São Paulo, Líder Trainer, que é esse que a gente ministra aqui. E ela voltou totalmente transformada. E essa transformação, o resultado dela, me chamou muita atenção na época. E ali eu percebi que eu poderia, sim, também me desenvolver e evoluir como ser humano e melhorar a minha vida em conjunto com ela. E no mesmo ano, eu também fiz esse treinamento lá, em 2011. E foi quando eu tive a oportunidade de sentir isso, de tirar uma cortina de fumaça que existia em mim. Onde eu pude olhar mais profundamente pra dentro de mim e começar a fazer as intervenções de maneira mais eficaz. Depois disso, eu digo, costumo dizer que a gente ganhou um presente. Foi quando o César veio pra Pernambuco, escolheu Pernambuco pra desenvolver esse trabalho. Isso foi, já tá quase sete anos, seis anos e meio, mais ou menos. Tô um pouco meio ruim de data, tá? Mas essa escolha que ele teve, de vir pra Pernambuco, eu costumo dizer que foi um presente. Onde a gente desenvolveu aí um trabalho. Onde, no início, eu fui só convidado. O Dindinho, o Padrinho, enfim, junto com o Dindiquinho. E depois a gente foi evoluindo, né? No decorrer do tempo, tanto com a experiência de estar em sala, como com as formações, né? É quando... É isso que eu tava querendo te dizer. A gente vai virando a chave aos poucos. Cada... Como se fosse uma catracazinha ali, você fosse girando ela. E aí você vai moldando essa roda. Essa roda, ela vai dando aquele cliquezinho de acordo com o que você vai percebendo do mundo, sabe? E aí você vai fazendo essa transição de evolução, né? Saindo do seu ambiente natural e começa a desenvolver outros ambientes pra poder desenvolver. Foi mais ou menos assim. Poderia aqui ficar falando com você a noite inteira, tá? Porque só desse assunto. Mas como a gente tem uma hora, né? Talvez a gente precise aí falar de outras coisas. Mas a trajetória, banda, desenvolvimento humano. Tem uma boa parte aí do estudo que eu te falei. E também, quando eu comecei a ter a oportunidade de treinar isso, foi quando eu obtive a segunda paixão na minha vida. E foi desenvolver pessoas. E essa paixão, ela veio ser desenvolvida depois do meu resultado próprio. Entendeu? Então, quando eu tive o resultado... Meio que um desejo de dar às pessoas a oportunidade de ter a mesma oportunidade que você teve. Retribuir, né? Retribuir. Retribuir o que eu consegui pra mim, né? Do equilíbrio que eu consegui pra mim e os resultados que eu tive durante essa temporada. É como se eu pudesse ali ter a sede, ter a fome de aprender e colocar na prática o que eu recebi de algum momento. Entendeu? Na verdade, o que eu me dei. Porque a gente escolhe ganhar o presente. A gente primeiro precisa fazer a escolha interna. De si próprio. Eu não consigo atravessar meu filho na rua se eu não estiver bem. Então, eu tenho que primeiro olhar pra mim pra poder cuidar dos meus especiais. Concorda? Sem dúvida. E aí, termina a gente disseminando isso pra um monte de gente. É isso que eu tenho visto. Centenas de pessoas evoluindo aí, de alguma forma, quando a história evolui. Luiz, na minha perspectiva, eu tenho encontrado uma coisa curiosa. Eu percebo que muitas pessoas que fazem treinamentos emocionais de alto impacto, elas descobrem dentro de si acesso a recursos que estavam muito escondidos. E uma coisa que eu acho interessantíssima é que esses treinamentos, assim como você acabou de falar, eles trazem na pessoa, despertam na pessoa uma necessidade de retribuição, uma necessidade de dar novamente ao sistema, trazer novamente pro sistema, retribuir ao sistema, contribuir, traz uma necessidade de ser altruísta. Você tem percebido isso? Sim, claro. Quando a gente termina vendo a forma, vendo o mundo de outra forma, essa necessidade e aproveitando esses mais de 60 dias, assim, confinados, né? Aí a gente termina entrando num processo de muita reflexão. E esse processo de reflexão veio junto com o meu aniversário de 50 anos, onde jamais eu imaginaria que ia passar meu aniversário da forma que eu passei. Apesar de estar em casa junto com minha família, eu acho que é mais ou menos isso. Esse primeiro impacto desse primeiro ambiente, onde você, de repente, ele estava ali junto de você, mas como você estava dentro desse ambiente, que é a sua própria casa, você nunca tinha tido a oportunidade de ver a sua casa daquela forma, entendeu? Então é meio que parecido com o que acontece quando você tem a primeira experiência do desenvolvimento humano, entendeu? É como se você olhasse pra sua própria casa de uma maneira muito mais profunda e refletiva. E lá no inconsciente, nas nossas memórias, é onde estão as nossas questões. É lá onde estão os nossos programas. E quando a gente tem essa oportunidade de se ver por dentro, é lá onde mora toda a nossa intervenção. Porque o que a gente, às vezes, vê é muito superficial. E aí, nesse momento, você pode ter essa oportunidade de enxergar isso mais profundo e fazer as intervenções no lugar certo. Nesses 60 dias aqui de quarentena, que a gente chama de quarentena, mas já se passou mais de 40 dias e a gente traz muito passado. E esse passado, ele termina gerando uma pressão na gente. Termina gerando uma pressão. Meio que uma expectativa de retorno ao que era? É, meio que o sistema faz com que a gente aprenda a valorizar muito mais o negativo. Eu não estou falando aqui de mídia, não. Não estou falando que a mídia... Não, é o sistema, desde muito tempo, provoca a valorização do negativo. Então, se você vê uma notícia ruim e uma notícia boa, a probabilidade de você replicar ruim é muito maior. O sistema vem fazendo isso com a gente, através do sentimento do medo. A gente termina desenvolvendo um treinamento muito mais forte, mais valorizado no negativo. Não é verdade? E aí... Isso tem até uma fundamentação antropológica. Porque no passado, quando a gente não tinha as funções superiores cerebrais, não tinha o neocórtex, lá na savana, na África, o medo do desconhecido, tudo queria matar a gente, na verdade. Então, esse medo do desconhecido e esse viés negativo, como é chamado na psicologia, ele fez muito sentido no passado. Só que a gente ainda se agarra a essa herança evolutiva. E ainda esse momento, de tudo que a gente traz do passado, ainda tem a questão da incerteza do futuro. E aí a gente termina pensando muito no futuro, de uma incerteza junto com o medo, e aí gera a ansiedade. Veja quanto de ansiedade as pessoas estão, nesse momento, valorizando tudo isso. Então, é um momento para a gente trabalhar muito o presente. E a gente está tendo essa oportunidade de ver no presente, no agora, as pequenas coisas a serem lapidadas para a gente conseguir um futuro melhor. E as pequenas coisas são complexas da gente. Que eram imperceptíveis por causa da correria do dia a dia. A gente estava nesse esquema de trabalho automático e não eram percebidas agora. Eu tenho duas frases que eu gosto de replicar e eu vou dividir isso para vocês. Já falei para um monte de gente, mas não me canso de falar isso. Um belo dia eu estava fazendo um passeio ali debaixo das pontes do Recife, tem aquele passeio no Catamarã. Sim. Aí eu estava com a minha filha, ela tem agora 18 anos na época, ela era pequenininha. E tinha um senhor com um menininho lá, e eu deduzi que ele fosse a avô da criança, pela idade dos dois. E aí eu disse, curtindo o netinho, né, vovô? Aí ele fez, isso aqui, meu filho, é a sobremesa da vida. Caramba, realmente. A gente, às vezes, como pai, está tão atribulado, querendo dar o conforto, trabalhar. É assim que a gente aprende com o pai, né? E a gente vai curtir nos netos, né? Realmente, a parte mais gostosa, a parte boa, a gente, às vezes, deixa para curtir nos netos. A partir daquela frase, que foi uma frase pequena, mas me tocou muito, foi quando eu percebi, poxa, eu quero curtir essa sobremesa da vida a partir de hoje. Então, eu me tornei, sim, um pai mais presente, sabe? Com meu filho, com minha família. A partir daquela frase, aquilo parece que, sabe? Entrou, assim, como uma martelada muito forte. E eu, com certeza, essa sobremesa passou a ser muito mais digerida no presente. E aí a gente tem essa oportunidade de viver isso no presente. E outra coisa também, outra frase que eu gosto de compartilhar também, eu vi uma vez, eu vi, por coincidência, eu estava indo para o treinamento. Quando eu ia passando em Caruaru, eu escutei numa enquete, numa rádio, não lembro a rádio, mas a enquete era o seguinte, qual foi o seu melhor fracasso? Uma frase ruim de ouvir, né? Mas eu até diminuí a velocidade para entender o que seria aquela pergunta, lógico, através das respostas. E aí eu escutei muita coisa do tipo, ah, meu melhor fracasso foi quando eu deixei o meu primeiro marido, uma mulher falando, que não me valorizava, que hoje eu estou com outra pessoa, e essa pessoa me valoriza, eu tenho dois filhos maravilhosos. Enfim, ninguém casa para separar, não é verdade? Mas se caso aconteça, que a gente pegue essa oportunidade e torne aquele fracasso o melhor, que seja uma mola propulsora para que você tenha, sim, e fazer dos seus fracassos o melhor fracasso. Dar um significado bom para aquilo, sabe, Romulo? E tornar aquilo que foi ruim uma coisa boa, entendeu? Você tem essa oportunidade a partir do momento que você dá o novo significado para aquilo. Exato, eu gosto muito, poxa, eu já fui casado duas vezes, né, então vocês conhecem a minha história. Eu acho uma abordagem bem interessante nesses casos é o seguinte, você passa... Bem polêmica também, né? É, exato. Então você passa um ano casado, dois anos casado, três anos casado, dez anos casado, vinte anos casado, de repente não deu certo, e as pessoas compreendem isso, que não dá mais para continuar junto, calma, não significa que deu errado, significa que deu certo durante anos. Se você ficou casado dez anos, poxa, deu certo durante nove, oito anos. Então tirar esse aprendizado do relacionamento é justamente fazer esse processo de ressignificação daquilo que você pode considerar um fracasso ou um grande aprendizado. No primeiro momento você termina levando isso em consideração, né? Mas você pode fazer disso o seu melhor. Então comecei a perceber que eu tive tanto grande fracasso, tanto grande fracasso, que essas oportunidades de eu dar outro significado para cada fracasso que eu tive me fez ser uma pessoa melhor a cada dia. Então essa frase também eu gosto de compartilhar e para mim faz muito sentido, sabe? Você aproveitar aí aquelas coisas que... fatos que aconteceram, você não tem como apagar isso, é um fato, porém eu tenho como reprogramar o sentimento do fato. Isso aí eu tenho, dando um novo significado. E quando, a partir do momento que você dá um novo significado para uma perca, ou para uma derrota, ou para um medo, ou para qualquer coisa limitante que seja, não deixa de ser um fracasso. Mas você tem a oportunidade, sim, de tornar aquilo a melhor oportunidade de você ressignificar qualquer coisa. E aí, para mim, foi duas coisas que eu me agarrei, sabe? Fora, lógico, as minhas crenças que eu tenho das minhas conexões, tá? Respeito todas, eu tenho a minha, sou temente, sim, a Deus, tá? E agradeço muito todas essas oportunidades que eu tenho, que eu tive, de ir junto, eu acho que é uma soma de conjunto de coisas que, pequenas coisinhas, a gente vai ajustando e alinhando e deixando aquilo de uma maneira muito mais lógica para a gente ter uma vida ideal e plena. Não é assim? É, isso aí. Você falou de ressignificação, Luiz, e eu lembrei de uma outra curiosidade que eu tenho. Eu já tive a oportunidade de participar dos treinamentos como Dindinho, duas vezes, por sinal. E uma delas, inclusive, uma delas, inclusive, foi meu aniversário. E foi, eu considero, o melhor aniversário que eu já tive na vida. Então, quando você está nessa pegada do desenvolvimento humano e você tem a oportunidade de vivenciar esse tipo de experiência, é fantástico. Só que, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. O que que você extrai como equipe? Qual é a troca que existe para você naquele salão? O que que você sente no domingo, no fim do treinamento? O que que aquilo significa para você? Nossa! Caramba, que pergunta boa! É, desde já eu estou em um... Eu estou aqui dizer ao pessoal que está aí no Instagram que eu não estou vendo quem está, quem entrou, quem não entrou. Desde já eu queria aqui mandar um enorme abraço para todo mundo, tá? Se tiver alguém da família, alguém aí que me conhece dos treinamentos ou da música, tá? Eu não estou vendo, tá? Por isso que eu não vou falar de ninguém, porque eu vou deixar para o Romulo que está aí vendo as perguntas, tá certo? Aproveitando, se alguém quiser fazer alguma pergunta e o Romulo me transmita, mas desde já eu já fico dizendo que não estou vendo ninguém, tá bom? Bem, Romulo, qual é a troca, né? Qual é a minha experiência como receber aquelas informações e o que é que eu... Perguntei de novo. Qual é a troca? Eu tive a oportunidade de passar pelo treinamento como dininho duas vezes, mas eu entendo que você, como equipe, tem uma perspectiva única, porque você está lá sempre e a curiosidade que eu tenho é qual é a troca para você? O que é que você ganha? O que é que você recebe das pessoas? E, principalmente, o que é que você sente no domingo, no fim dos treinamentos? Nossa, é assim, cada treinamento, você participou duas vezes, já participou, mais de 50. Pois é. E, assim, é um aprendizado novo. Por que é um aprendizado novo, apesar de ser o mesmo treinamento? Porque são outras pessoas. Outras pessoas com outros mapas de mundo, com outras experiências, com outros perfis. E cada turma é única. Cada turma vai trazer uma experiência diferente para a gente. A gente que está conduzindo. Então, tem muitas peculiaridades naquele trajeto, onde existe uma renovação. Eu me sinto renovado quando termino o treinamento. Através da evolução do outro, entendeu? Eu termino me retroalimentando de desenvolvimento. Entendesse? O combustível. É como se fosse o combustível. É como se fosse o combustível. É uma troca, vamos dizer assim. É uma troca muito boa de energia, das pessoas que fazem parte da equipe também, tá? A gente termina se confraternizando. Quando a gente tem a oportunidade de ver as pessoas que já passaram pelo treinamento lá também com a gente, é uma energia muito boa. E ver aquelas pessoas tendo a oportunidade de ter essa experiência, a gente sai de lá muito renovado e, com certeza, sempre a gente vai ter muitos aprendizados. Sempre. Cada turma é única. Cada turma é única. Não tem como a gente colocar as mesmas técnicas e dizer assim, não, é tudo a mesma coisa. Não. Pelo contrário. É a mesma técnica, sendo diferente. Então, assim, é único. É apaixonante. Eu sou apaixonado, assim, por essa evolução, né? E cada vez a gente vê de uma forma, cada vez a gente entende de uma maneira diferente. É a mesma coisa, por exemplo, de, por exemplo, se eu ler seu livro hoje e no próximo final de semana se eu fizer um curso qualquer, qualquer um, e ler o seu próprio livro, semana que vem eu vou começar a enxergar coisas que eu não tinha enxergado. Porque eu tive novos aprendizados, entendeu? Daquele conteúdo novo. Então, quando se fala de ser humano, aí é que a evolução de tudo, cara, não dá pra negar que é um grande aprendizado. É verdade? É. Por sinal, aproveitando pra fazer o jabazinho, tá, gente? Comprem lá meu livro na Amazon. O endereço é oguiatardio.com. Tem uma dedicatória especial pra vocês que participaram do treinamento. Certamente fizeram toda a diferença na minha vida nos últimos quatro anos. Gratidão a todos vocês, anjos. Tem uma pergunta aqui pra você, Luiz. A pergunta é da Carla. Ela pergunta assim, qual o momento, qual a história foi mais impactante pra você, Luiz? Que te marcou e te tocou? Você consegue identificar um desses momentos? Em que sentido? É, pessoal ou no outro? Como seria essa pergunta? Alguma história que você tenha vivido nos treinamentos que tenha causado mais impacto? Nossa! São tantas, né, que pra escolher a que causou mais impacto é muito desafiante, tá? São tantas que, assim, assim, tem a história de uma pessoa de, lá de Petrolândia, onde ela, na época, tomava bastante remédio, depressão de dois anos, e ela conseguiu ir pro treinamento, e essa pessoa voltou pra vida, assim, de uma maneira fantástica, né? Vai ter muita história boa. Acho que não tem um treinamento que a gente, a gente não não fica impactado, assim, com alguma questão que foi resolvida, sabe? E eu estaria sendo, talvez, até injusto em, de repente, comentar um resultado aqui, colocar em evidência, né? Até porque... Claro, claro. Até porque tem que preservar também a privacidade das pessoas, tem esse ponto também. A privacidade, exatamente. Então, assim, eu posso citar um impacto de Tiquinha, por exemplo. Nossa, ela mudou, assim, parece que eu ganhei outra mulher. Entendeu? Então, talvez, foi o maior impacto que eu tive, pessoal, pra mim mesmo, foi ter recebido ela depois do treinamento dela. Ela tá mandando o coraçãozinho aqui, viu? É. Acho que talvez tenha sido o impacto que trouxe pra mim, já que é ela que vive comigo, né? Foi ela mesmo. Vou falar em Tiquinha, vou falar em Tiquinha, Luiz. Vocês têm praticamente as mesmas formações. Então, eu acho que isso deve gerar alguns debates em casa bastante interessantes. Então, a minha curiosidade é como é que eu convivo de duas pessoas que são master, que são trainers, que são, que respiram, que vivem o desenvolvimento humano. Vocês têm muito debate em casa de mapa e território. E aproveitando a pergunta, como é que vocês se conheceram? Nossa, a gente já tem 27 anos de convivência. Mais de 20 casados. Então, assim, na verdade, Tiquinha, ela tem muitas formações, né? É bióloga, enfim, o currículo dela é gigante. E tudo que ela pega pra fazer, ela coloca muita intensidade. E quando ela coloca essa intensidade, vem muitos resultados também. E eu aprendi nesse período a mais a observar todas essas conquistas dela. Sem invadir. Se eu não puder ajudar, eu não vou falar. Mesmo que aquilo fique pra mim, entendeu como é? Mesmo que eu tenha algum tipo de desconforto, eu respeito aquele momento dela. então, com esse período de convivência, a gente termina, além de ser marido dela, eu me tornei um grande fã também, pelos resultados que ela vem obtendo na vida dela, pela pessoa que ela é. Todas as formações de respeito ao desenvolvimento humano tem muitos bichos, né? Você pode fazer muitas escolhas. Ela já pega mais o microfone pra se comunicar ministrando o curso, ministrando como head trainer do treinamento. E eu já desenvolvi uma outra identidade. Eu acho que essa hora de você desenvolver uma coisa boa que você possa fazer, eu acho que é onde fica confortável pra todo mundo, sabe? Você não querer ser uma coisa que você não quer. Então, você desenvolver uma identidade é muito importante nesse momento. Então, a gente em casa, o convívio, ele é muito respeitado. do que se respeita a essa área. Então, ela tem a habilidade dela numa área determinada. Eu tenho a minha na linha e a gente se respeita muito nesse sentido. Essa, inclusive, Luiz, essa, inclusive, era a minha próxima pergunta. Como as formações são muito parecidas e como vocês fazem parte de uma mesma equipe, existe algum tipo de comparação ou competição entre vocês dois? Não, porque apesar de dar informação ela vir igual, a gente termina escolhendo o que quer fazer. Então, quando se fala de equipe, por exemplo, todos são muito importantes. Certo. E cada um desenvolve desenvolve ali a sua habilidade em determinada área. Como a gente se desenvolve em áreas diferentes, vamos dizer assim, existe o respeito e a admiração. Eu acho que é a soma das duas coisas. E você termina até se precisar fazer alguma coisa da área dela, eu vou fazer e vice-versa. Agora, cada um vai desenvolvendo ali na habilidade a sua excelência e, de repente, os seus próprios resultados. Não é verdade? Sim. É por aí. Interessante. Voltando à questão, Luiz, de você ser cantor, você tem algum projeto que resgate essa sua história como cantor e que, de alguma forma, alie a música ao desenvolvimento humano? Antes de responder essa pergunta, eu vou chamar ela aqui, tá? Ela está aqui. Lógico que eu não ia falar mal dela, ela na minha frente. Então, eu já vou dar uma porrada. Um beijo. Mas, assim, ela está aqui comigo, né? Casal lindo. Dando uma olhadinha, né? Então, assim, está aqui, né? Tem que falar bem, né? Lógico, senão eu ia dormir e come. Senão o pau come, o couro come. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, me ouvem. Sim, a gente está te ouvindo. Então, é o seguinte, em mapa, marido e mulher não tem mapa, né? Não invadir o mapa, a gente entra, pisa, rasga, né? Porque o território, na hora do pega-paca-pá, é sempre meu. Pois é, eu já vi isso, já, que era o seu território. É que, por mais que temos divergências, sim, alguns embates também, é o respeito e ressignificar, né? As nossas, as nossas escolhas. E, afinal, nós escolhemos estarmos juntos. E o que nos faz crescer é justamente isso, né? A nossa, as nossas habilidades e as nossas inabilidades. Então, é um complemento. Eu sempre brinco, né? O Luiz é mais sensato, é mais tranquilo, eu sou mais agitada, mais faladeira. Eu até brinco, Luiz é devagar, quase parando. Tiquinha correndo, quase voando. É isso que nos faz, é ele que me ajuda a dar o freio na hora certa, né? E talvez também alguns impulsionamentos, como pelo levado ao treinamento, que eu passei, sofri bastante pra convencer. Mas, assim, é muito gratificante. Então, eu sou grata a Deus, a ele, né? Como meu esposo, como pai dos meus filhos. E também, assim, há tudo isso que nós fomos privilegiados a ter acesso. Essas ferramentas transformaram as nossas vidas. E é um grande presente e acho que o maior presente também é ter ganhado vocês, né? Que estão aí assistindo na live, você, parabéns. E eu vou deixar vocês continuarem, bancar nem atrás. Se ele falar mal de meu vim aqui, só puxar a orelha. Beijo! Beijo! Então, eu acho assim, Raul, que no fim das contas, as ferramentas todos nós temos ao longo da nossa vida, a gente vai adquirir. A grande questão é qual o seu tempo de resposta quando tem uma universidade, né? Então, quanto mais você adquire recursos emocionais, músculos emocionais, melhor pai você é, melhor marido, melhor patrão, melhor, N coisas aí que você pode estar dando nome, o seu tempo de resposta, ele vai ser muito mais eficaz, muito mais rápido, porque nem sempre os recursos que a gente tem, eles estão disponíveis. E aí, a gente termina tendo um tempo de resposta muito maior. Não é que a gente não brigue, lógico, tem discussões, tem divergências, mas o nosso tempo de resposta para resolver aquela questão, ele é muito mais rápido, vamos dizer assim. porque aí você sai da emoção, busca o recurso e já começa a ressignificar, aquilo é muito rápido, entendeu? Sem entrar em questão de valores, esse respeito a essa soma, é justamente para não atingir a identidade de cada um. E aí a gente tem um tempo de resposta muito maior como um casal, tá bom? E qual era a outra resposta, qual era a outra pergunta mesmo? Na verdade, eu vou mudar a pergunta, eu vou mudar a pergunta, eu vou deixar essa para o final. Na sua fala agora, me surgiu uma questão que eu particularmente tenho enfrentado e eu tenho curiosidade de saber se você tem enfrentado algo semelhante. O desenvolvimento humano, ele não é um fim, ele não é uma finalidade, ele é uma jornada, ele é uma caminhada, é algo que você está o tempo todo se aperfeiçoando, indo atrás, algumas coisas você acerta, outras coisas você erra e você aprende com isso, corrige e segue em frente. O que eu tenho percebido, Luiz, é que em muitas ocasiões o aprendizado que está relacionado ao desenvolvimento, ao autoconhecimento, traz muitos questionamentos, traz dúvidas, ao invés de trazer respostas. Eu tenho enfrentado isso particularmente em alguns momentos e tenho tomado a postura de entender esses questionamentos como muito positivos. Significa que a gente deixou de ter certeza de uma coisa que potencialmente não nos fazia bem e agora a gente abriu uma porta para o desconhecido e para fazer da melhor forma, de uma forma que seja uma espiral positiva. Então, mas entenda, no início isso se mostrou extremamente desconfortante. Era algo que era até desconcertante. Esses questionamentos, você sente algo semelhante e como é que você lida com isso? Olha, veja bem. E que bom que a gente tem aí a oportunidade de enxergar essa coisa nova. Que bom. O que eu acho é o seguinte, mas é só o que eu acho, tá? Respeito qualquer outra entendimento aí. Mas eu vou falar um pouquinho aqui do meu mapa em relação a isso. Nós, quando a gente consegue direcionar um propósito, a gente se motiva. Por quê? A gente focou em algo. Então, eu tenho algo para mirar. Então, quando eu tenho algo para mirar, eu tirei um monte de questões que talvez estejam me atrapalhando. Porque eu tenho uma estrutura de vida onde tem os comportamentos, onde tem os ambientes, os comportamentos, as capacidades e habilidades, as crenças e valores, a identidade e a espiritualidade. Cheio de barreirinha ali para eu chegar lá em cima. Essa é a estrutura, ok? Que pelo menos eu entendo através aí dos conhecimentos da PNL. Temos também vincado a isso o mensurador. Como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou entender aonde eu vou fazer a principal intervenção? Que temos aí várias rodas, né? Nesse caso, eu estou falando da roda da vida. Caramba! Minha saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Como é que está cada notinha dessa? Do mesmo jeito que eu ia lá na escola se eu não der atenção nenhuma. a geografia, eu vou passar de ano? Não. Então, como andam as notas da minha vida? Elas estão passando por média? Elas estão no equilíbrio? Então, e a gente ainda tem também as nossas preferências, as nossas preferências de como a gente funciona no mundo e a intensidade de como a gente funciona. Como o Tiquinha falou aqui, eu sou mais comedido, ela é mais agitada, uma é mais introvertida, outra é muito extrovertida. Então, cada contexto disso, quando você vai fazer dentro de uma ação, às vezes é muito legal e às vezes está atrapalhando. E aí, a grande questão é, onde é que eu estou? Se eu não sei para onde é que eu estou, eu não sei para onde é que eu vou. Eu fico como, talvez, um barco à deriva do oceano, rodando, 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 sem saber para onde ir. É feito, por exemplo, um aplicativo de transporte. A primeira coisa que abre no aplicativo é a sua localização. se você não permitir onde está a sua localização, ele nem traça a rota. Não é verdade? E aí, depois que traça a rota, ainda tem as preferências. Cara, você quer ir para um lugar mais seguro, mais rápido, mais bonito. Por onde é que você quer ir? Você quer ir pela costa ou quer ir pela BR? Todos nós temos as nossas preferências. E aí, cabe a cada um entender onde é que estão essas preferências para saber se essa preferência está atrapalhando o projeto de vida. E se esse projeto de vida não estiver sendo bem cuidado, bem visto, como se fosse ali um painel de controle, vai intervir totalmente na nossa estrutura para a gente chegar lá na espiritualidade. Nesse caso aqui, veja quantas interferências tem para a gente tentar enxergar as coisas boas da vida. Que é o amor, o gratidão, o perdão, a fé. Então, veja quantas interferências tem até eu chegar lá pleno. Às vezes, eu tenho uma questão na identidade, perdi o emprego, por exemplo, passei 20 anos trabalhando em tal coisa e aí de repente saí daquele emprego. Poxa, eu já tinha aquele emprego já no meu sobrenome e aí de repente eu perco aqui. Como é que fica? Você passa um tempo para se adaptar, concorda? E aquilo mexe muito com a sua estrutura de vida. E aquela história, se eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Às vezes, eu tenho uma questão de perdão para resolver ou de auto-perdão. Então, se eu não consigo amar e agradecer, como é que eu consigo perdoar? E aí, a gente tem que entender a interferência onde é que chega. Eu acho, Romulo, que não tem um caminho certo. Um caminho certo. Não tem. Tem o caminho de cada um. Um conjunto de coisas, um conjunto de pequenas coisas que vai te dar um resultado fantástico. Que seja um nutricionista, que seja uma religião, que seja o seu dia a dia, a forma de como você se comporta e por aí vai. São pequenos ajustes que você vai fazendo durante a vida. Às vezes, até um remédio, você precisa de um remédio para lhe remediar, para você conseguir se estabilizar, para conseguir pensar. Você só consegue se livrar de algo limitante no corpo quando você consegue pensar. Às vezes, você já chegou num limite tão extremo que só o remédio vai te estabilizar naquele momento para, gradativamente, você ir ali conseguindo pensar, colocar, a visão em ordem no seu propósito que é que você tira um monte de coisa da frente, mira e vai. Aí você consegue transmitir aí para o seu dia a dia coisas fantásticas. São pequenas coisas mesmo do seu dia a dia que você vai conseguindo mudar alguma coisa. Mudar a si próprio, inclusive. Luiz, a gente tem 10 minutos, tá? E tem dois comentários aqui que... Tem um comentário do Ivo Coach, dizendo que chegou atrasado, mas chegou na produção da Sopra para a doação hoje. Luiz, você é o meu mentor. Parabéns, Romulo, meu grande amigo. É isso aí. E temos uma pergunta também da Labelle Maju. a pergunta dela é a seguinte, o que eu devo fazer para atingir a excelência emocional? É uma pergunta aberta bem interessante. Inteligência emocional não tem fim para mim, né? O meu modo de ver. A gente nunca pode dar 10 para a inteligência emocional, porque ela não vai ter fim nunca. Quem somos nós nessa poeirinha aqui no Cosmo? Cada dia o mundo vai mudando. Por exemplo, agora mesmo. Talvez um valor que eu tinha em relação a tal coisa há dois meses atrás eu não tenha mais hoje, porque o mundo mudou. E está em franca mudança, principalmente agora, né? Franca mudança. Então, eu não posso te dizer que eu vou chegar na excelência. Eu poderia, de repente, estar atualmente desestabilizado por uma mudança drástica e brusca. Então, a inteligência emocional, a excelência, ela não tem fim. Então, eu poderia... Vão vir ainda muitas mentes brilhantes aí que vão dar caminhos fantásticos para nós. Concordo. Eu acho que uma boa forma de colocar isso é assim. Se você atingir a excelência emocional, talvez seja interessante você buscar um pouco mais, porque é um alvo sempre a ser perseguido e não um objetivo a ser alcançado. É verdade. Subindo o pódio, Romulo, a gente chega. A grande questão é quando você chega lá, as interferências começam a aparecer de coisas desconhecidas desconhecidas que você nem sabia que existiam. Então, na trajetória de chegar lá no pódio, você até consegue. Agora, a grande questão é se manter, porque as interferências chegam muito fortes quando você chega lá. E aí, como é que eu vou manter isso? Eu tenho que ter minha mente sempre vigilante a essa manutenção, essas notas de cada área da minha vida, porque crenças, valores, comportamentos que eu tinha de duas semanas passadas e dois meses passados para cá já não me servem mais. Eu tenho que desenvolver novas estratégias. Então, como é que eu vou agora? Qual vai ser minha nova estratégia de lidar com um certo tipo de coisa que eu não conseguia nem olhar? Então, eu tenho esses recursos para ir modificando tudo isso. Então, existem excelentes caminhos, a gente falou bastante sobre isso agora, né, Laika? Sim. Para se desenvolver uma excelência. Mas o que é excelência? Excelência, ela nunca vai, para mim, ela nunca vai ter fim. E que bom que não tenha, tá? Porque tudo que a gente chega, parou, morreu, se eu chego, eu paro. E quando eu paro, eu morro para aquilo, para aquilo que eu cheguei. Então, sempre que eu chegar no objetivo, eu tenho que desenvolver um novo. Está fazendo sentido isso, homo? Para você? Talvez para as pessoas? Não é? Então, assim, ter um objetivo específico, tá bom, ok, cheguei no objetivo. E aí, vou morrer ou vou criar um novo? uma nova perspectiva de futuro, para eu correr atrás no presente e para desenvolver um melhor futuro para mim. Então, nada que está muito bom, nada impede daquilo ser melhorado. De melhorar. Com certeza, perfeito. Quanto mais eu amo, quanto mais eu agradeço, mais eu perdoo, mais eu me aproximo das minhas conexões. Faz sentido isso ou não? Totalmente. mais eu me liberto internamente, mais eu me limpo, mais eu consigo uma evolução. É mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado aí na resposta. Ajudou, sem dúvida. Luiz, o Instagram, ele corta a transmissão. Então, nós temos três minutinhos aí para fazer as considerações finais. Vou falar um pouquinho do projeto, tá? Do meu projeto, que talvez aí seja o tema da live, essa transição da música para desenvolvimento humano. eu quero talvez que nesse momento agora essas duas coisas comecem a se encontrar de novo. Então, vamos lá pegando aqui onde eu estou hoje, pegando um pouquinho do meu passado para elas se encontrarem de novo. Eu tenho aí, estou desenvolvendo e quero, até o final do ano talvez, já estar com isso pronto, onde eu vou ter músicas motivacionais, onde possam ser aí aproveitadas por quem é da área, quem não é. E espero fazer aí um trabalho que dê para muita gente curtir, né? Esses músicas que te tragam uma mensagem que você possa utilizar para alguma coisa, para alguma coisa possibilitadora, no caso. Fantástico. E músicas que encaixem aí nesse mundo do desenvolvimento humano. Aproveitar aqui o seu convite, Romo, dizer que você é um cara fantástico, eu admiro muito, já falei isso lá no começo, quero reforçar aqui, mandar um abração, um beijo muito grande para os alunos, né? Da Abre, César Mariano, a Tupinha, minha esposa que está aqui junto comigo todo o tempo, doido para a gente se encontrar de novo, para os meus familiares, para o pessoal da música que está aí de repente alguém esteja escutando, está certo? E dizer que eu estou aqui, tá? Se precisar, só é bater o fio aí, né? E falar, conversar um pouquinho, né? Eu acho que isso me motiva muito cada dia mais essa minha vontade de estar com todas essas pessoas que cada um tem a sua expertise, né? Na sua área e tem muito a contribuir nessa soma de seres humanos. É isso. Com certeza. Acho que é mais ou menos isso aí. Luiz, mais uma vez, um beijo para você, cara, foi extraordinário. Muito obrigado pela oportunidade a todos vocês, tantas pessoas que entraram aí na live, tantas pessoas conhecidas. Meu mais profundo, obrigado a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.